Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciemos esta manhã orando e meditando com a Palavra de Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei decidiu a região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente. Ressuscitou, exclama o anjo refugente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos. Nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem. Ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e disseram-lhe, Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já vos disse, mas vós não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesta quarta semana da Páscoa, vamos meditando cada vez mais com Jesus, que se apresenta como o Cristo, como o Messias, como o escolhido, se apresenta como o bom pastor, como aquele que cuida e protege de todo o seu rebanho. As suas ovelhas conseguem escutar a sua voz e o seguir. Mas aqueles que escutam Jesus e mantêm o seu coração fechado, esses não pertencem ao rebanho do Senhor. Quando os judeus pressionam Jesus para saber se ele é o Cristo, se ele é o Messias, Jesus vai lhes dizer, ora, já não lhe fiz tantos sinais, já não lhes disse tantas vezes, mas vocês não me escutam. E por que vocês não me escutam? Porque vocês não foram marcados pelo Pai como ovelhas do meu rebanho, como aquelas que vão entrar e pertencer ao meu redio. O bom pastor nos ensina, nos chama e nos diz com clareza. É preciso abrir o coração para Deus. É preciso se abrir para verdadeiramente ouvir a palavra de Jesus. e, escutando a sua voz, encontrar-se com ele e seguir o seu caminho. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o coração para Cristo. Se apresente neste rebanho e receba a vida eterna da salvação. E nós, que nos consideramos ovelhas de Jesus, temos que auxiliar aquelas pessoas que estão perdidas a também abrirem o seu coração e os seus ouvidos para escutarem a voz do Mestre. E, escutando a voz do Mestre, se forem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, seguirem no caminho que leva à salvação, que leva até a vida eterna. Abramos nossos ouvidos, abramos nossos corações, abramos nossa boca para anunciar a palavra do Mestre, para que as pessoas possam escutar, entender e seguir o seu destino de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos com o Salmo nº 100. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos à voz, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos, eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega, que não me atraia de modo nenhum. Bem longe de mim os corações depravados, nem nome eu conheço de quem é malvado. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas de fama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis desta terra, eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada, não pode habitar o homem perverso, e aquele que engana. Aquele que mente e que faz injustiça, perante meus olhos, não pode ficar. Em cada manhã, haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra. Farei suprimir da cidade de Deus a todos aqueles que fazem o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para encerrar este momento, oremos. Concedei a Deus Todo-Poderoso que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, o nosso dia, a sua família. Abençoe o seu trabalho, a sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.